Olá, minha gente. Estou ao vivo. Augusto entrou. Estava aqui refletindo sobre essas últimas reivindicações do nosso velho amigo Sérgio Moro. Quando fui governador, e eu fui governador por três vezes, fiz algumas parcerias com o Sérgio Moro no combate ao tráfico de drogas e tudo mais. Mas quando ele começou com a Lava Jato, me entusiasmei. Nós tínhamos uma corrupção endêmica no Brasil, os partidos todos envolvidos nisso. De repente eu verifiquei que ele era extremamente parcial na administração desses processos. E ele estranhamente todo mês, ou mais de uma vez por um mês, ia aos Estados Unidos. Eu comecei a perceber, como senador que era à época, que havia uma tendência de favorecer o capital financeiro norte-americano. E ele atropelava o processo judicial em favor ou em desfavor de determinados os réus. Mas no fim disso tudo, ele ainda vai para o governo do Bolsonaro. Mais terrível ainda, vocês não acham? E ficou um ano e seis meses no governo do Bolsonaro. Saiu porque queria nomear uma briga aparentemente infantil. Eu que nomeio, você nomeia. Mas o presidente era o Bolsonaro. O Bolsonaro, certo ou errado, o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro, que está sendo conhecido na sua verdadeira acepção, agora por todos os brasileiros. Eu lembro de um versinho que a minha mãe dizia, não é o Tertuliano, é o Bolsonaro. Ele era irrelevante, indisciplinado, absolutamente fora da casinha, sem conhecimento de política, de geopolítica, de economia, e acabou o presidente da República. E o Moro foi para lá. Foi para lá. E a esposa do Moro dizia, o Sérgio e o Bolsonaro são uma pessoa só. Eu acho que sim. Durante um ano e seis meses foram uma pessoa só. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos, levou o Sérgio, ou o Sérgio levou o Bolsonaro para os Estados Unidos tantas vezes que ele frequentava esse país, que eu já não sei. Mas lá nos Estados Unidos, o Sérgio foi com ele, segurando pela mãozinha, a sede da CIA, da agência americana que age fora dos Estados Unidos a favor dos interesses do capital norte-americano e do seu projeto. Então, agora, rompido com o Bolsonaro em função de uma nomeação, ele quer que o Bolsonaro seja investigado. Ele quer que o vídeo seja exposto ao público brasileiro na sua integralidade. Nós também queremos isso. Mas nós queremos mais do que isso, Sérgio. Um ano e seis meses. Onde foi parar o Queiroz? Qual é a explicação para o enriquecimento dos filhos do Bolsonaro? Quem matou a Marielle? Quem paralisou na Polícia Federal? A Furnas da Onça, que era uma operação que mostrava os desvios da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que expunha com toda clareza os filhos do Bolsonaro, ou um deles, pelo menos. Então, Sérgio, isso que você pede hoje é um absurdo, porque você é que tinha que abrir o que você fez, o que você acobertou durante o tempo em que foi idêntico ao Bolsonaro, segundo a dona Rosângela, a sua esposa. O Bolsonaro está caindo. O Brasil está percebendo a cada dia que ele é meio maluquete. Nós sabíamos disso, né? Eu fui senador, ele andava lá pela Câmara, ele era completamente ignorado por todo mundo. Não tinha opinião, não tinha projeto, não fazia nada. Mais uma espécie de primavera árabe, numa agressão contra todos os políticos. Todo político é corrupto. Não é assim. Mas o povo, achando que as verdades repetidas pela Globo valiam, elegeu muita gente nova, extremamente incapaz, ineficiente, oportunista e malandra. Nós estamos num momento muito ruim na política brasileira. Mas o Moro, posá de cobrador, investigador dos fatos do Bolsonaro, abra a sua caixa de surpresas. Conte o que você fazia junto com o Bolsonaro, porque foi a CIA. Porque a polícia retardou as investigações da Furna da Onça. Eu acho que o Sérgio Moro está procurando uma espécie de manistia. Ele quer ser perdoado. E eu não acredito que ninguém tenha que ser condenado eternamente. Mas o que eu proponho para o Sérgio Moro é a aplicação do Código Canônico. Primeiro o arrependimento. Depois a confissão, que no caso dele tem que ser pública. Em seguida a penitência. E depois vamos falar no perdão. Até o tal do Felipe, o twitteiro, youtuber, reformulou as suas posições. O Sérgio pode reformular também. Mas essa hipocrisia de cobrar investigação, quando ele foi partícipe, foi cúmplice, ele foi parceiro em todos esses crimes cometidos, contra a democracia e contra os interesses do povo brasileiro. Tirando o direito dos trabalhadores. Acabando com a soberania nacional. E com um grupo de militares aposentados ou tão generais que me fazem encarar uma profunda tristeza com o Exército Brasileiro que eu sempre admirei. Nós não temos mais um militar como o Geisel. Ele era fascistão, sim. Estabeleceu-se na ditadura. Mas era nacionalista. Valorizando as empresas nacionais. Provocando o desenvolvimento. E agora Moro, Bolsonaro, essa gente toda. No caminho da teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso. Que o Brasil não tem condições, não tem empresários, não tem conhecimento para avançar no mundo. E que tem que entregar a direção do país a líderes estrangeiros, senão nós não vamos avançar nunca. Que coisa negativa, que coisa falsa, que coisa doida. Que bando de entreguistas da nossa soberania. Moro, que tal a aplicação do Código Canônico? Comece dizendo o que fez, por que fez, o que você pensava que estava fazendo. E na sua parceria com o Bolsonaro, abra a caixa preta. Não fique pedindo investigações sobre aquilo que você sabe do começo, do meio e do fim. Abração, minha gente. Valeu. Obrigado.